Música Acidente de tráfego não acontece em Aileu, Hamata, Emanã, Tolo. Acidente de tráfego não acontece em domingo, semana mais ou menos no Tukuhá, Tobalun, Loro Kraik, horas Timor-Leste e aldeia Kulaudu, Suculirai, município Aileu. Acidente de tráfego não acontece em domingo, semana mais ou menos no Tukuhá, o que resulta é meida mate. Polícia toqueira se afata no acontecimento, o que evacua mate e sim, no Loro Carreta Grand Max, o que assegura e a Esquadra Polícia Aileu, o que loca processo de investigação do motorista. na polícia ver, Zémen.